Uma mulher foi encontrada morta dentro de uma casa na rua Cruzeiro, na Betânia, zona sul de Manaus. Segundo a polícia, um homem não identificado até agora foi quem encontrou o corpo de Maria Isabel Costa Santos, embaixo da cama. O local costuma ser ponto de encontro de usuários de drogas. Peritos disseram que a vítima foi atingida com golpes na cabeça e que a arma usada no crime teria sido uma peça de motocicleta deixada próxima ao corpo. O caso é investigado. E na tarde desta sexta-feira, Erivaldo Gomes de Medeiros foi morto com quatro tiros nas costas na rua Pirita, no Tancredo Neves, zona leste de Manaus. Segundo a polícia, os suspeitos são dois homens que estavam bebendo em um bar próximo ao local do crime. Até o momento, ninguém foi identificado. E faltam poucos dias para o fim do ano e quem passa pelos terminais de ônibus da capital percebeu que muito do que deveria ter sido feito vai ficar mesmo para o ano que vem. Enquanto isso, os problemas só aumentam. Há dez anos, dona Selmara trabalha como empregada doméstica e já virou rotina andar de ônibus. Todos os dias, o mesmo itinerário, nova cidade, Itarumã. E sabe a tática dela? Evita passar pelos terminais de integração. Evita de ser empurrada na hora de pegar o ônibus, né? E o ônibus 48 e 60, só Jesus na causa, né? Tem misericórdia, porque eles empurram muito e as pessoas não respeitam, né? Os ônibus que dona Selmara diz fazem parte das 43 linhas que passam diariamente aqui no Terminal 3. O local é um dos que mais recebem passageiros. São 40 mil todos os dias. E a demora dos ônibus causa superlotação nos terminais. Se nesse lado não cabe gente, o jeito é ficar sentado desse outro esperando quase uma hora. É o caso de Anne. Passam uma hora, uma hora e meia para passar um ônibus aqui. Por isso que acumula muita gente aqui no Terminal, porque os ônibus não passam. As mesmas reclamações são vistas no Terminal 4, no Jorge Teixeira. Mais de uma hora esperando por ônibus. É bom que melhora essa situação, né? E a falta de educação aliada aos materiais de pouca resistência, que deixaram os banheiros do T4 assim. Sem portas, vazamentos e um mau cheiro insuportável. O pessoal também não colabora, né? Desculhamba, destrói tudo, arranca a porta. Se na Zona Leste tem banheiro sem porta, na Cachoeirinha nem isso tem. O Terminal 2, que estava previsto para ser entregue em 120 dias, isso em junho, já ultrapassou a data prevista. E olha, o local está assim, caminhando, quase parando. A Semif começou a obra, está fazendo um ajuste de projeto, de orçamento. É outra obra que a gente pensava que ia ser concluído, mas está em andamento e no primeiro trimestre acredito que deve ser concluído. Os passageiros e os ambulantes do T2 foram remanejados para as avenidas próximas do Terminal. E tem gente que ainda não se acostumou com essa correria. Eles têm que pagar duas passagens sempre. Não é querer me exaltar e falar não, olha, já paguei várias passagens de vários usuários que vêm aqui só com o dinheiro, sabe? Aí diz, pô, mas não é terminal? Eu digo, é terminal sim, mas tem que pagar. Se durante o dia é difícil andar pelos terminais, imagine a noite. Aqui no Terminal 1, por exemplo, essa luz amarelada não ilumina quase nada e a insegurança é grande. Essa hora, por exemplo, quase 7 horas da noite, é complicado ficar aqui. Precisa melhorar bastante, né? Porque a gente chega tarde do trabalho, precisa de segurança, chega aqui e se depara com toda essa carência que nossa cidade está passando. Os assaltos também são frequentes aqui. No momento que nossa equipe de reportagem estava no T1, algumas senhoras foram vítimas de furto. Eles ficam na parada, vão abrindo os bolsos e vão tirar. As pessoas nem sentem. Nem sentem eles tirando. Todo dia. Hoje já teve um monte de robôs aqui. Os banheiros também são problemas aqui no T1. Seu Manuel, que trabalha aqui há 12 anos, teve que tirar dinheiro do próprio bolso para ajeitar as torneiras. Coloquei torneira. Aí, aqui eu coloquei uma torneira aqui, mas os vândalos vêm aqui, eles querem chegar aqui no banheiro, eles querem tomar banho, eles querem fazer tudo. Eles arrancaram isso aqui, ficava um derramamento de água danada. Nós pegamos e enfiamos um pedaço de cabo de vassoura aqui. Segundo a SMTU, terminar um vai ser sim revitalizado, mas o projeto ainda está em planejamento. E é sobre isso que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que está no T5, lá no São José, Zona Leste de Manaus. Boa noite, Amaral. As condições do T5 não foram mostradas na reportagem, mas como é que está por aí? É bem diferente ou não? Olá, Marcela. Infelizmente, pois é, exatamente isso que você falou, que deveria ser exceção, acaba se transformando em regra. Uma boa noite para você e a todos que estão ligados com a gente em mais uma edição do Jornal em Tempo. Obrigado pela sua audiência. Aqui no Terminal 5 da Zona Leste de Manaus, no São José, que bom que as coisas mudaram ao longo do tempo. E uma dessas mudanças foi a reforma que foi realizada dois anos atrás, exatamente em dezembro de 2013. Essa reforma ajudou bastante, Marcela, ajudou muito mesmo. De fato, por conta dessa reforma, as condições de espera do passageiro passaram a ser melhores. No entanto, os aspectos de conforto continuam os mesmos. E esse aspecto de conforto, a gente fala exatamente do passageiro que passa por muito tempo em uma fila aguardando o coletivo. Ou seja, a gente percebe que a mobilidade urbana, por meio do transporte coletivo, ainda é o grande desafio da cidade de Manaus. E esse é um desafio que só vai se superar não apenas construindo novos terminais, mas investindo prioritariamente em frota nova, também na educação e conscientização do passageiro e em treinamento para motoristas e cobradores. Esse é um processo lento, que demanda investimento e que parece que as empresas não têm muito interesse a curto prazo. Aliás, se a gente for falar de empresas, Manaus tem passado nos últimos dias por um grande problema que diz respeito à paralisação do transporte coletivo. Portanto, o transporte que anda parando precisa andar um pouquinho mais rápido para que o passageiro que fica aqui nesse horário complicado não fique tanto tempo esperando. Volto com você. Obrigada, Amaral Augusto. A gente está ao vivo lá do T5 na Zona Leste da capital. Estudantes de 9 a 16 anos desenvolveram robôs para uma competição que começou hoje aqui na capital. Eles disputam uma vaga na etapa nacional que será realizada no mês que vem em Brasília. Esses robôs de Lego fazem a cabeça desses alunos entre 9 e 16 anos. Apesar de novos, eles apresentam um trabalho de qualidade. O objetivo é cumprir missões nestas mesas, como coletar lixo e jogar no lugar adequado. Além do robô, os alunos trouxeram para a competição um projeto sustentável. Este aqui propõe a criação de tatames a partir de lascas de pneus. O que esse tatame não só vai tirar esse pneu de uma vida inútil, jogado no quintal, proliferando doenças e sujando tudo, como também vai servir para incentivar o esporte e lazer. Já este outro grupo de alunos veio de Rondônia e trouxe inovação, uma sacola que dissolve na água. Essas sacolas plásticas vão parar em rios, mares e vão ser confundidas como alimento por muitos animais, como a tartaruga marinha ou o golfinho. Aí, pensando nisso, a nossa equipe desenvolveu a sacola de intelectual hidrossolúvel. É uma sacola que vai dissolver em água em questão de segundos. Ela entrou em contato e ela começa a dissolver. Ao todo, 400 estudantes participam da etapa regional de robótica. Eles são de 40 escolas diferentes de três estados. O objetivo deles é convencer os juízes de que merecem uma vaga no torneio nacional, que será realizado em março do ano que vem, em Brasília. Nossa expectativa é conseguir mais uma vez uma vaga para a etapa nacional. A gente já conseguiu na última temporada e este ano a gente veio com um robô totalmente mais complexo e melhor do que na última temporada e a gente espera uma vaga. Além da competição ser uma disputa saudável para os alunos, a briga para apresentar um produto de qualidade também contribui para os participantes. Mostrar que a ciência e a tecnologia estão acessíveis já na idade que eles estão, que é de 9 a 16 anos. Assim a gente consegue ter alguns futuros engenheiros e cientistas aí. A etapa regional acaba amanhã. As sete primeiras equipes disputarão a competição em Brasília. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens, a nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho